Saudações Geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje daremos continuidade ao nosso curso gratuito Processamento Digital de Imagens no QGIS, PDI QGIS 2ª edição E. A aula 3 do nosso curso é intitulada Apresentação da Base de Dados do nosso curso. Então, nessa aula, com muito carinho, eu irei apresentar passo a passo as especificações da Base de Dados do nosso curso. Então, vamos lá! Vamos começar com as especificações das imagens aerofotogramétricas da Base de Dados 01DD Alegre ES. Esta base de dados é composta pelas as seguintes. Aerofotos digitais AeroAlegre.tif, aerofoto digital do Parque de Exposição da Cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, não georreferenciada, com resolução espacial de 1 metro, proveniente do Ortofoto Mosaico do Estado do Espírito Santo 2007-2008. Temos também quatro, quatro imagens em formato TIF referente às aerofotos digitais do quadrante representativo da sub-bacia hidrográfica do Córrego do Horizonte Alegre Espírito Santo, georreferenciadas com resolução espacial de 1 metro, provenientes do Ortofoto Mosaico do Estado do Espírito Santo 2007-2008. E, neste momento, eu irei apresentar as especificações das imagens orbitais da Base de Dados 02BD Alegre Vitória ES, oriundas dos seguintes satélites, satélites Sibiris, Landsat 7 e ícones 2. Então, vamos iniciar apresentando as imagens matriciais do satélite Sibiris referente ao período de aquisição das imagens na data de 21 de agosto de 2008. Compostas de cinco, cinco bandas espectrais variando da banda 1, faixa espectral do azul, até a banda 5, faixa espectral pancromática todas, todas com resolução espacial de 20 metros. Já para o Landsat 7, temos oito bandas espectrais referentes a dois períodos de aquisição das imagens, 30 de maio de 2001 e 5 de agosto de 2002, com faixas espectrais variando da banda 1, azul, até a banda 8, pancromática. Sendo que as bandas espectrais azul, verde e vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio apresentam resolução espacial de 30 metros, enquanto a banda espectral do infravermelho termal apresenta resolução espacial de 60 metros e a banda espectral pancromática apresenta resolução espacial de 15 metros. Finalmente, irei apresentar as imagens matriciais do satélite Icones referente ao período de aquisição das imagens na data de 1º de dezembro de 2002, compostas de quatro, quatro bandas espectrais variando da banda 1, faixa espectral do azul até a baixa espectral do infravermelho, todas, todas com resolução espacial de 4 metros. E, nesse momento, irei apresentar as especificações das imagens orbitais da base de dados 03B de Vitória Vila Velha S, sendo que esta base de dados é composta por 13 imagens digitais, sendo que 12 imagens são do satélite Landsat 8 e suas características serão explicadas nos próximos slides e uma. Uma imagem é referente ao modelo digital de elevação MDE do sensor aster do satélite Terra com resolução espacial de 30 metros e, de agora em diante, eu irei apresentar as principais características das imagens orbitais do satélite Landsat 8. Então vamos lá! O satélite Landsat 8 foi lançado no dia 11 de fevereiro de 2013 e começou a transmitir imagens no dia 18 de março, sendo que apenas no dia 12 de abril atingiu sua óbita final a 705 km acima da Terra. É um satélite dos Estados Unidos da América que tem o objetivo de observar a Terra e é o Serviço Geológico americano que é o responsável por toda aquisição, o armazenamento e o processamento das imagens. E o seu tipo de órbita é heliossincrônica, ou seja, é uma órbita polar que segue o movimento do Sol. e sua resolução temporal é de 16 dias e sua resolução radiométrica é de 12 bits, ou seja, 4096 tons de cinza. Diferentemente dos 8 bits do Landsat 5 e 7 com 256 tons de cinza. é importante lembrar que em alguns aplicativos é necessário realizar a conversão radiométrica rescale para 8 bits. Sua resolução espectral é de 11 bandas espectrais apresentando as seguintes características individuais. Faixas espectrais variando da banda 1 OLI 1 costeira aerossol até a banda 11, TIRIS 11, infravermelho termal, infrared sensor, TIRIS 2. Sendo que as bandas espectrais costeira, aerossol azul, verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas 1 e 2 e cirros, apresentam resolução espacial de 30 metros, enquanto a banda espectral pancromática apresenta resolução espacial de 15 metros e as bandas espectrais do infravermelho termal TIRIS 1 e TIRIS 2 apresentam resolução resolução espacial de 100 metros e as projeções das imagens são referentes ao sistema de referência de coordenadas UTM datam WGS 1984 e atenção especial deve ser dada à reprojeção. Ou seja, as imagens do LANDSAT 8 devem ser sempre reprojetadas para a projeção do local onde será realizado o estudo. E como exemplo, neste curso, as imagens referentes ao quadrante representativo do município de Vitória Espírito Santo, que encontra-se na base de dados, é disponibilizada pelo Serviço Geológico Americano na Projeção Datum WGS 1984 UTM Zona 24 Norte, devendo ser reprojetada para a Projeção Datum WGS 1984 UTM Zona 24 Sul. E seu formato de entrega das imagens é geotiff. E o LANDSAT 8 apresenta dois instrumentos os imagiadores denominados de Operational Terra e Major OLI, que consiste de nove bandas multispectrais, bandas de 1 a 7 e 9, todas com resolução espacial de 30 metros, além da banda 8, denominada pancromática com resolução espacial de 15 metros e o instrumento imagiador thermal infrared sensor TIRES, que consistem de duas bandas do infravermelho thermal com resolução espacial de 100 metros, bandas 10 e 11. Já o tamanho aproximado da cena é de 170 quilômetros. Norte e Sul por 183 quilômetros. Lerte ou Erte. E é importante informar que o LANDSAT 8 foi desenvolvido com a possibilidade de realização de novas composições de bandas. Como exemplo, nesse curso gratuito, você irá aprender passo a passo no QGIS as etapas metodológicas necessárias para a composição colorida das seguintes imagens de orbitais, que serão 10, 10 composições coloridas. Então vamos lá. Composição 1, cor natural. Composição 2, falsa cor para avaliação da urbanização. Composição 3, infravermelho, colorida para avaliação da vegetação. Composição 4, avaliação da agricultura. Composição 5, avaliação da penetração atmosférica. Composição 6, avaliação do vigor da vegetação. Composição 7, avaliação da terra e água. Composição 8, avaliação natural com remoção atmosférica. Composição 9, infravermelho de ondas curtas. E finalmente, composição 10, análise da vegetação. Então eu irei bater aquelas duas palminhas. Então vamos lá. Uma, duas, porque você já conhece todas, todas as características do satélite Landsat 8. E finalmente, eu lhe agradeço de coração pela interpretação dessa aula e lhe aguardo ansiosamente na próxima aula do nosso curso gratuito Processamento Digital de Imagens no QGIS, PDI QGIS, 2ª edição. Processamento Digital de Imagens no QGIS, 2ª edição em português, Michel Aldelo Atulão, Andã OQGIS, 2ª edição, PDI QGIS Goldfy, 2ª edição, PDI QGIS. Do classe youngsters,��서 comunistas meters碍 spratos MALE, o que você já conhece essas pessoas? Obrigado.